E agora, quando eu vou a qualquer lugar do mundo, é melhor que estar aqui tendo raiva todo dia, toda hora. Eita, meu Deus, eu só bato em todas as portas, ninguém me aceita, e agora, eu vou fazer o que? É nessas horas que a gente descobre que não tem amizade nenhuma. Eita, para onde eu vou agora? Ai, meu Deus, sai sem destino. Ai, estou cansada já. Será que alguém viu, hein, que eu dormi aqui? Será que eu devo voltar para casa, rapaz? Não. Não dou gosto em voltar, não volto de jeito nenhum. Vou procurar meu ouvido. E agora, onde é que eu vou? Ah, vou lá na rua de baixo, dentro daquelas palhas minhas, me aceita lá. Só tem de uma coisa, para casa, para o prazer, nesse domingo de pastas, eu não volto. Só para morrer de raiva. Ai, não aguento mais não, cansei. Ai, cansei demais. Ai, cansei demais. Ai. Ai, cansei demais. E ai, mulher. Ai, eu passar a noite, estou vindo andando. Andando, batendo porta em porta. Eu não achei em nenhum lugar para dormir. E eu também, minha filha. Esse biluma, Madrela. Eu não sabia. O que é que você tinha que fazer aqui? Nós saímos de casa, não bota mais nunca. Foi mesmo? Eu também. É isso aí, chora. Vou dar um ensino a Zé agora. Um domingo de pastas, comem fazendo raiva, rapaz. Eu também, eu já estou com meu saco cheio. Não conheço mais não. E eu só tomar onde? Tomar onde vocês? Nós estamos procurando ainda para onde ir. É bom a gente se unir, rapaz. Poxa, eu conheço uma posada bem baratinha. A gente fica lá e vamos procurar o que fazer. E só volta quando eles... Vamos ensinar eles agora, amor. Dessa vez a gente aprende. E tu tem dinheiro? Eu tenho um pouquinho. Eu também tenho dinheiro. Vamos embora. Eu bebo todas porque eu tenho dinheiro. Aqui, ó. Eu bebo todas porque eu tenho dinheiro no bolso. Eu bebo todas. Eu não quero nem lembrar. Mas ela foi embora porque eu quis. Foi embora porque eu quis. Não estou nem aí. Oxi. Aquele é mais quando nós vimos quando dormia ali. Oxi. Vamos lá. Bota uma aula mais gente. Vamos lá. Oxi, Bil. Cadê ela? 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 Bilo voltou, foi Zé? Bilo voltou, rapaz. E o fechinho? Cadê ela hoje? Oxi. É domingo de paço, Bil. Oxi. É domingo de paço. E elas não voltaram não, Bil. Oxi. E elas foram para onde? Diga aí. Eu não sei não, Zé. Deixaram nós foram se embora. As duas. Pois tem um restinho aqui ainda. Vamos tomar, Bil. Comemorar o domingo de paço. Eu tenho chorado também. Eu tive um amor. Um amor tão bonito. Daqueles que mataram. Oxi. Quem vai chorar? Eu sou lá um para chorar. Tu vai chorar, Zé? Porque a Xani foi embora. Que negócio. Tu vai chorar? Porque a Xani foi embora. Oxi. Meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece. Magrela. Não, toca, toca, toca. Não, não, não. Não chora não, Zé. Eu não estou chorando não. Eu sou muito mágoa. Toma, toma aí. Toma aí. Toma aí. Eu tive um amor. Toma aí. Toma aí. É, cabelo. Peste no domingo bom, viu? Domingo de paço. Eu não quero esquimar. A minha Xani, a minha Xani foi embora dessa vez. Ei, casa. Chega, Zé. Eu não achei. Eu não achei, Zé. Eu não achei, Zé. Ai, meu Deus. Eu não achei.